Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Hoje é um vídeo de dois exercícios de coordenação, utilizando semi-cocheia. Nós vamos combinar três toques com as mãos, um toque com o bumbo, depois dois toques com as mãos, dois toques com o bumbo. Eu espero que vocês gostem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí, pessoal, como vocês puderam ver, é um exercício bem simples, mas muito interessante no desenvolvimento da coordenação. Se você está em um nível iniciante ou intermediário, execute esses exercícios bem devagar. Não se preocupe com velocidade, mas sim com precisão das notas. E conforme você for desenvolvendo o exercício, gradualmente você vai acelerando o andamento do metrônomo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveite também para compartilhar este vídeo com seus amigos bateristas. E, pessoal, vamos rumo aos mil inscritos. Nós precisamos da ajuda de vocês. Um grande abraço e Deus abençoe. E aí, pessoal, vamos lá.